Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e um casaco preto. Esse é o meu sinal em libras. Certo? A nossa aula de hoje é intitulada Densidade e Pressão. Para iniciar, então, a nossa aula, a gente vai se perguntar um pouquinho como que o gaúcho consegue tomar chimarrão. A gente pode pensar como que ele consegue sugar o líquido do chimarrão até a sua boca. Então, ele prepara o chimarrão utilizando uma cuia, uma bomba, que é uma espécie de um canudo, água com aproximadamente 70 graus Celsius, aproximadamente, e um pouco de erva mate. Como que ele consegue, então, sugar esse líquido do chimarrão até a boca dele? Hoje a gente vai, então, conseguir responder o que acontece para ele conseguir, então, sugar o líquido do chimarrão. Primeiro, então, a gente está entrando agora em fluidos, que, ao contrário um pouco da mecânica, agora a gente entra, que são objetos mais estáticos, agora a gente está falando de fluido. Então, um fluido, ao contrário de um sólido, é uma substância que pode escoar. Os fluidos assumem a forma do recipiente em que são colocados. Então, aqui a gente tem a água em seus três estados físicos. Primeiro no sólido, o gelo. Depois a gente tem um copo com água. E aqui, por último, a gente tem uma panela, onde está saindo um vapor aqui. Aqui a gente fala o vapor, e daí seria a água em estado gasoso. Então, quando a gente está falando em sólidos, a gente tem que observar que um sólido, geralmente, ele tem essa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura cristalina. Onde os átomos e as moléculas, eles são bem organizados. Então, eles têm um espaçamento fixo, geralmente, quase que fixo, entre eles. Então, todas bem organizadinhas. Então, o sólido, ele não se movimenta, ele não se modifica. Claro que o gelo, se a gente deixar ele com o tempo, ele vai se tornar líquido. Mas, enquanto ele está no estado sólido, ele possui essa estrutura aqui. Já os fluidos, que aí é tanto líquido quanto gasoso, eles não se organizam de uma forma organizada. Eles somente estão soltos e livres. E eles assumem a forma do recipiente que a gente os coloca. Aqui no copo, a gente consegue visualizar que a água tomou forma do copo. Se a gente colocasse a água em uma garrafa, seria a forma dessa garrafa. E o vapor, a gente não consegue observar tão bem, porque o vapor acaba sempre subindo e ficando livre. Mas, quando a gente enche um balão, por exemplo, de gás hélio, esse balão, o gás hélio que está dentro do balão, ele assume o quê? O formato do balão. Então, esse aqui não é tão fácil a gente visualizar, mas também é possível, porque ele é maleável, ao contrário do sólido que fica rígido e fixo. Bom, outra coisa importante da gente saber é o que é a massa. A massa é uma das propriedades físicas da matéria. Pode ser entendida como a quantidade de matéria que compõe um corpo. A gente já falou um pouquinho sobre massa, lá nas nossas primeiras aulas, onde a gente falava de grandezas e unidades de medida. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho. Aqui na imagem, a gente tem um pacote de feijão. E a gente sabe que tem algumas informações nesse pacote, como a quantidade que eu tenho de feijão, o tipo, a classe, se é o feijão preto, se não é preto. E a gente tem uma informação que não fica muito claro, por causa da imagem mesmo, mas a gente tem a informação que fala peso líquido. Aqui ficou um pouquinho borradinho, mas é peso líquido que está escrito aqui. Um quilograma. Peso líquido, será que isso aqui está certo? Depois a gente tem também um pacote de arroz. No mesmo sentido, a gente tem, então, cinco quilogramas e está falando peso líquido. Bom, mas a gente já viu que a massa, justamente esse quilograma é a massa, é a quantidade de matéria que compõe esse pacote de arroz, esse pacote de feijão. Então, na verdade, isso aqui é a massa, não é peso líquido. Então, como vocês já sabem, eu sempre gosto de reforçar o Enem, ele trata muito de senso comum. Então, a gente costuma falar, esse pacote de feijão aqui tem peso de um quilograma. Não está totalmente errado, mas um quilograma é unidade de medida de massa e não de peso. Então, a gente sempre tem que relembrar que massa é diferente de peso. O peso, ele depende da massa, mas eles não são iguais. Então, a gente precisa observar, porque o peso, ele também depende da aceleração gravitacional e do local onde a gente está. É na Terra, é na Lua, é em outro planeta. Então, o peso, ele depende dessas variáveis, massa e aceleração gravitacional. Volume, também é importante. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. O volume tem unidades de tamanho cúbico. Então, o volume, talvez vocês já tenham estudado em matemática, até lá no ensino fundamental, bastante, o que é o volume? A gente quer determinar o quanto de espaço um determinado corpo ocupa. Então, o volume, ele é metros cúbicos ou centímetros cúbicos ou até o litro. A gente costuma falar a garrafa de forma errada, chamar de litro, mas litro é uma unidade de medida. E, então, um metro cúbico igual a mil litros. A gente consegue fazer essa conversão aqui. E como que a gente calcula volume de formas mais simples? A gente pode calcular do cubo. O volume é igual ao lado, ao cubo, três vezes. E de uma esfera, a gente já conhece também, o volume igual a quatro terços, πr elevado ao cubo, justamente para gerar unidade de medida ao cubo. Aqui são só alguns exemplos para vocês verem a relação do volume em objetos que são mais com medidas fixas. Enfim, certo? Bom, mas por que a gente estava vendo isso? Então, lá vai uma pergunta. O que pesa mais? Um quilograma de algodão ou um quilograma de chumbo? O que será que pesa mais? Talvez, intuitivamente, vocês digam que o chumbo ou também o algodão. Depende, pessoal, do raciocínio lógico que você vai usar. Mas, até pela imagem, a gente pode observar o quê? A gente tem uma balança aqui. Então, a gente tem um quilograma de um lado e um quilograma do outro. Só que aqui é de algodão e aqui é de chumbo. Reparem no tamanho do algodão, de quanto algodão a gente precisa para chegar a um quilo de chumbo. O chumbo está muito mais... Menos quantidade de chumbo, intuitivamente, a gente vai pensar que tem menos quantidade, mas, na verdade, a gente tem a mesma quantidade. O que está acontecendo de diferente aqui? Por que eu preciso de um volume maior de algodão para chegar a um quilograma? Observem que aqui a gente já usou o conceito de volume. Quer dizer que o algodão ocupa mais espaço para a gente ter um quilograma do que o chumbo. Justamente porque as moléculas do chumbo estão mais compactadas, elas estão mais próximas umas das outras. E o do algodão, não. Elas estão mais longes. Então, o algodão ocupa um espaço maior para conseguir chegar a massa de um quilograma. O chumbo, por ele ser mais compacto, uma pouca, visualmente, um pouco volume de chumbo já chega a um quilograma. Mas o que é isso que a gente está falando? Volume, massa, tamanho. Isso tem relação, então, com o conceito de densidade. Quanto mais denso, então, certo material, é mais compacto, ele vai ser mais massa, ele consegue ter em uma certa quantidade de volume. Então, densidade pode ser chamada também de massa específica. Por quê? Porque a gente depende do material que a gente está falando. Antes a gente falou ali do chumbo, do algodão. Então, a densidade está atrelada ao material. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo espaço, vejam que é o mesmo cubo dos dois lados, mas aqui as moléculas, elas estão mais longe uma da outra. Então, elas têm um espaço maior entre elas. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente tem as moléculas todas juntinhas. Então, a gente poderia dizer que aqui seria um exemplo do algodão, que é menos denso, e aqui o exemplo, então, do chumbo, que é mais denso, onde as moléculas estão mais próximas uma das outras. Então, por isso que a gente consegue ter uma quantidade maior de massa do chumbo em um espaço menor, porque o chumbo é muito mais denso do que o algodão. Certo? Mas como que a gente define? A gente falou de massa, volume, densidade. Então, a densidade, matematicamente falando, ela vai ser densidade igual à massa dividido pelo volume. A quantidade de massa que a gente tem naquele volume específico. Geralmente, a gente usa a letra D para densidade, ou também aparece bastante essa letrinha aqui embaixo, que parece um P. Aparece, não é o P. É uma letra grega, ro, que a gente usa também para densidade. A unidade de medida pode ser quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. A grama por centímetro cúbico ou grama por centímetro cúbico acaba sendo mais utilizado. A gente já vai ver o porquê. Aqui, massa e volume, só para relembrar, que a gente já vinha falando desses conceitos. Bom, aqui a gente tem, então, nessa tabela, algumas densidades de alguns materiais, só para a gente visualizar a diferença entre eles. Então, hidrogênio. Qual é a densidade do hidrogênio em grama por centímetro cúbico? Essa é a unidade que a gente está usando. 0,00009. Então, é uma densidade bem baixa, porque o hidrogênio é um gás. Então, o gás acaba ocupando mais espaço. As moléculas do gás não ficam muito próximas umas das outras. Agora, aqui do outro lado, a gente já tem alguns materiais que são bem densos. O último deles aqui, a platina. A densidade da platina, 21,4. Então, vejam que aqui a gente está usando casas decimais, várias casas decimais. E aqui, já a gente já tem um número 21. Um número bem mais alto. Então, vejam que, geralmente, os metais a gente tem uma densidade maior. Alumínio, ferro, cobre, já tem densidades maiores. E aqui, quando a gente trata, então, de gases, são as densidades mais baixas. Uma densidade muito importante, para a prova do Enem, que aparece bastante, quase todos os anos, aparece alguma questão que envolve a densidade da água. A água, aproximadamente 4 graus Celsius, ou até mais, ela é considerada com 1 grama por centímetro cúbico. Esse é o valor, 1. Mas, quando a gente fala, então, do gelo, vocês já notaram que, quando a gente coloca o gelo dentro da água, geralmente, ele fica o quê? Acima, flutuando. Isso acontece porque a densidade do gelo é menor do que a da água no estado líquido. Então, 0,9 é a do gelo. E já quando a gente vai para a água do mar, que seria a água salgada, a gente tem aqui uma densidade maior. Notem que, talvez, vocês já foram na praia ou foram no rio de água doce, é muito mais fácil a gente boiar no mar do que no rio de água doce. Claro que, às vezes, pode não acontecer também de boiar, mesmo sendo num rio de, num mar, com bastante água salgada. Bom, aqui eu tenho uma recomendação para vocês, para vocês assistirem, que tem a ver com a densidade, que é porque dois oceanos não se misturam. Esse vídeo é bem interessante. Tem também alguns rios, vários mares ao redor do mundo, como exemplo, e mostra lá, explica na prática o que está acontecendo, porque as águas, eu já falei para vocês, por exemplo, a água de um rio doce é diferente, então, do mar, que é uma água salgada. Então, elas acabam não se misturando e, às vezes, a gente consegue ver visualmente até cores diferentes. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer, então, uma experiência sobre essa questão da densidade para vocês conseguirem, então, visualizar na prática o que acontece. Então, aqui, pessoal, a gente tem três garrafinhas com líquidos, certo? São todos líquidos, mas são líquidos diferentes. Aqui a gente tem uma garrafinha com detergente de coco, por isso que ele é branco assim. Aqui a gente tem uma garrafinha com água, certo? É somente água. E aqui é uma garrafinha com óleo de soja, que é o óleo de cozinha que a gente utiliza. Esses três materiais aqui, esses três ruídos, eles têm densidades diferentes. E sempre vai acontecer uma coisa interessante com a densidade. Então, coisas com densidade maior, elas vão tender a ficar ao fundo quando a gente coloca esses líquidos juntos. Então, a gente vai fazer uma experiência assim. Primeiro, a gente vai colocar o detergente. Por que eu escolhi o detergente? Porque o detergente, ele é o mais denso desses três aqui. Então, eu vou colocar ele no fundo do meu copo. Só uma pequena quantidade. que dê para a gente visualizar. Agora, o que eu vou colocar? Vou colocar a água, porque a água é o segundo, mais denso aqui. Eu vou colocar devagar, para tentar não quebrar a tensão superficial. Acabe acontecendo uma mistura que a gente não quer que aconteça. A gente quer que seja visível. Olha, gente, o que aconteceu aqui? Provavelmente, esse detergente aqui que eu estou usando, ele é um detergente com a densidade muito próxima da água. Então, às vezes, a gente faz as experiências e elas não dão muito certo. Pode acontecer. Mas você pode tentar ir na sua casa também com detergente ou dependendo da água. A densidade aqui ficou muito próxima e acabou misturando. Não era para acontecer isso. Agora, a gente vai colocar o óleo. A gente testa e dá certo. Depois, a gente faz e pode acontecer de não dar certo. Provavelmente, o detergente é muito próximo da água e aconteceu essa mistura aqui. Agora, vamos tentar colocar o óleo para ver o que vai acontecer. Esperamos que não misture. Vou tentar colocar bem devagar. Ele está misturando um pouquinho, mas vejam o que está acontecendo. Vejam que, apesar dele misturar um pouquinho, o óleo, esse amarelinho aqui, a gente consegue ver que ele está ficando aonde? Mais em cima, na parte de cima. Vejam que ficou amarelo nessa parte aqui de cima. Apesar que a nossa mistura com a água não funcionou ali muito bem, ele acabou misturando a água e o detergente, justamente por, provavelmente, a densidade dos dois serem muito próximas. Dependendo do detergente que você usa, vai dar certo. Ele vai separar certinho. Mas vejam que o óleo, a gente consegue ver que ele ficou mais em cima. Certo, gente? Então, aqui a gente consegue ver, visualizar que, apesar da água e do detergente serem muito próximos, e acabou criando uma mistura aqui, a gente consegue ver o óleo na parte de cima porque ele não cria, a densidade dele é mais baixa do que a dos líquidos que estão abaixo dele. Então, quanto mais denso o líquido, mais ao fundo ele vai se organizar. Menos denso em cima, mais denso embaixo. Certo, pessoal? Continuando, então. Para a gente visualizar, então, aqui na prática, para a gente ver o que aconteceu ali, o óleo, a densidade do óleo, aproximadamente, é 0,8910, da água, 1, como a gente já falou, e do detergente, é 1,06. Então, vejam que é muito próxima ali a densidade do detergente, provavelmente por isso que esse detergente específico que eu usei aqui, ele se misturou com a água, a gente não conseguiu ver a diferença ali dos líquidos, certo? Então, ele misturou, criou uma mistura homogênea que vocês já devem ter visto lá em Química. E aqui, com o óleo, a gente conseguiu, então, fazer uma mistura heterogênea onde o óleo se organizou acima por causa da densidade dele ser mais baixa. Agora, a gente vai fazer um exercício do Enem, bem rapidinho, só para a gente fixar o conceito de densidade. Então, essa questão é do ano passado, foi uma questão bem comentada, como sendo fácil. No cordel, então, texto 1, no cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Ele está distanciado. E menos denso que a água, quando no normal estado. Só um cordel, um pequeno poema ali. texto 2, então, a gente tem as distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias. Então, a gente consegue ver a distância de cada planeta em relação ao Sol e também a densidade desses planetas, de cada um deles. Então, considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência. Então, o pessoal até comentou bastante que nessa questão aqui o título do cordel é Senhor dos Anéis. Então, qual é o planeta que geralmente a gente costuma ver com anéis desenhados ao redor dele. Vocês já devem saber qual é o planeta. Mas, caso na hora da prova não sei qual é o planeta que tem os anéis ao redor, a gente consegue descobrir através da densidade. Então, vamos ver. Ele fala assim, a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Será que essa informação ajuda a gente? Vamos ver aqui. A Terra, ela está a 1 unidade astronômica, que é a unidade que eles usaram aqui, em relação ao Sol. Então, a Terra, ela está relativamente próxima do Sol. Claro que próximos em unidades astronômicas não é próximo, tá, gente? Mas essa informação, o que ela ajuda a gente? Na verdade, ela não ajuda. Por quê? O que está dizendo aqui? Que a Terra, que o planeta em questão, ele está a mesma distância aproximadamente da Terra como está do Sol. Então, essa informação não nos ajuda. Por quê? Porque ele está colocando o Sol e a Terra próximos um do outro e ele aqui. só que a gente não sabe essa distância mesmo assim. A gente só sabe que a Terra está a uma unidade astronômica e isso não nos ajuda. Mas ele fala aqui que esse planeta é menos denso que a água quando no normal estado. Qual é o normal estado da água que está falando aqui? O líquido. A gente tem, então, o sólido, que é o gelo, o líquido e o gasoso. O líquido, então, é o normal estado que a gente costuma falar da água. E a gente já viu agora há pouco tempo qual é a densidade da água. Um grama por centímetro cúbico. Então, a gente já sabe que é um. Então, a gente vai olhar aqui na tabelinha e vai ver qual desses planetas aqui a gente tem, então, uma densidade menor que um. Tem que ser menor. Observem que aqui a gente tem Saturno, Saturno, 0,7. Então, se vocês observarem todos os outros, é o único que tem, então, densidade menor do que a água. Então, o nosso planeta é Saturno. O planeta, então, que tem os anéis de Saturno. Bom, por que devemos afiar a faca? Para conseguir cortar o rabanete, a cebola em casa? Esse conceito está relacionado com pressão. O que é pressão? é força dividido pela área. Então, a gente tem uma certa quantidade de força aqui sendo aplicada sobre uma área. Eu coloquei só algumas flechinhas aqui, mas essa pressão está sendo aplicada em toda essa região aqui. Então, é como se tivessem várias flechinhas aqui. Eu só coloquei algumas para a gente visualizar. O que importa é a área que está em contato com a força. Pressão, então, unidade de medida é Pascal, certo? Ou também ATM, que é a atmosfera. Pascal, também o nome de um cientista que foi dado em homenagem e depois a gente vai ver um pouquinho sobre o Pascal. Então, aqui está a nossa resposta. Por que devemos afiar essa faca? A gente tem, então, quanto mais fina essa região aqui que entra em contato com a nossa rabanete ou a cebola, enfim, maior vai ser a pressão. porque a área ela é inversamente proporcional à pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. E a gente quer o quê? Uma pressão maior. Então, para a pressão ser maior, a gente precisa que a área de contato seja menor. Então, quando a gente tem uma faca que não está afiada, a gente tem essa situação aqui, onde a pressão vai ser menor. Então, por isso que a gente deve afiar a faca para não precisar fazer tanta força para conseguir, então, cortar os nossos alimentos. pressão em líquidos. Um mergulhador deve subir em etapas comparadas de tempos em tempos. Uma subida rápida pode gerar bolhas de nitrogênio grandes demais que podem obstruir a circulação sanguínea e chegar e gerar uma síndrome de descompressão. Então, pessoal, às vezes até tem algumas notícias que o mergulhador acabou tendo algumas sequelas ou morrendo porque ele foi fundo demais e depois ele subiu para a superfície muito rápido. Isso gera um problema. Então, às vezes pode até gerar a morte. Então, claro que isso questões de mergulhadores profissionais onde a gente precisa já usar o oxigênio para conseguir chegar mais fundo. Então, a pressão em líquidos ela depende basicamente da profundidade desse líquido. Vejam que aqui na imagem a gente tem num copo quanto mais fundo aqui a pressão da água se a gente fizesse um furinho ela iria mais longe do que se a gente fizesse aqui em cima. Por quê? Porque eu tenho uma pressão maior aqui embaixo nesse líquido. Então, variação da pressão igual a densidade multiplicada pela aceleração gravitacional pela variação da altura nesse líquido. Certo? A gente sabe que a variação da pressão pressão final menos pressão inicial variação da altura altura final menos altura inicial. E aí, se a gente substituir nessa fórmula aqui de cima a gente fica então com essa relação aqui final que geralmente é a mais usada mas eu recomendo sempre, pessoal, vocês saberem a relação mais geral às vezes isso facilita na hora do Enem e muitas vezes ele acaba nem usando relações tão complexas assim em exercícios de pressão em líquidos. Certo? A pressão também vai ser a mesma unidade de medida que a gente já conversou que é o Pascal ou a TM então agora a gente já consegue responder como que o Gaúcho consegue tomar chimarrão quando aspiramos um líquido através de algum canudo retiramos parte do ar de dentro dele então isso gera uma pressão menor dentro desse canudo por quê? Porque a gente tirou parte do conteúdo desse canudo então as moléculas que estão ali dentro elas têm mais espaço para se organizar porém a pressão dentro do líquido ela aumenta então o que que acontece? As coisas tendem a entrar em equilíbrio então é esse líquido que está dentro da nossa cuia ele vai tender a subir para gerar então um equilíbrio no sistema por isso então que a gente consegue sugar a água do chimarrão e por causa dessa variação de pressão ao aspirar tirar parte do ar desse canudo a gente diminui a pressão dentro dele porque as moléculas têm mais espaço e então o líquido ele vai querer ocupar esse lugar para o sistema todo entrar em equilíbrio certo pessoal? Hoje a gente fica por aqui espero vocês nas próximas aulas e partiu passar tchau tchau